Olha, situação preocupante na Polícia Civil do Estado de São Paulo. São pelo menos 17 mil profissionais a menos trabalhando no Estado. Joyce Cremonesi vai trazer para a gente essa situação. Como é que foi? Foi um estudo que foi feito, uma apuração do número desse déficit. Palavra difícil essa e difícil também a situação do brasileiro em saber desses números. Falta de investimento em uma área essencial que é a segurança pública. Joyce, bom dia. Boa tarde agora. É isso mesmo, Sandro. Isso aí, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Com certeza, o maior prejudicado dessa situação, além dos profissionais que acabam sobrecarregados, é a própria população. Para a gente ter uma ideia, essa defasagem atingiu o maior patamar dos últimos anos, 40%. São pelo menos 17 mil profissionais que deveriam estar na ativa, trabalhando, exercendo as suas atividades, ajudando a população a solucionar os casos. Só que, infelizmente, essas vagas estão em aberto. Para a gente ter uma noção, são pelo menos 4 mil escrivães que deveriam ser contratados. E também, mais de 4.260 investigadores e mais de mil delegados. Então, é muita gente mesmo que precisa ainda ser contratada. Na nossa região, esse déficit também é alto, viu, Sandro? Na seccional de Presidente Prudente, faltam pelo menos 112 profissionais. Em Rio Preto, são 399 profissionais, sendo pelo menos 68 delegados. E em Arassatuba, na seccional de Arassatuba, faltam pelo menos 129 profissionais. A responsável, a presidente do sindicato, dos delegados do Estado de São Paulo, enviou para a gente um vídeo, comentando aí sobre essa situação e o impacto dessa defasagem no trabalho diário destes policiais civis. Vamos ver. Esse acúmulo de funções que hoje os nossos profissionais têm que realizar para poder prestar minimamente o serviço de segurança pública que a população demanda, ele acaba sobrecarregando esse profissional, que muitas vezes desenvolve problemas de cunho físico, problemas de saúde física, problemas de saúde mental, estresse, ansiedade. E isso acaba gerando um ciclo em que mais profissionais acabam se afastando da função. Tudo isso ainda somado ao fato de que o Estado de São Paulo paga uma das piores remunerações do país ao seu profissional da segurança pública. Cotidianamente, nós perdemos profissionais para outras instituições, para polícias civis de outros estados ou outras instituições não integrantes dos órgãos de segurança pública, uma vez que esses profissionais deixam a nossa instituição buscando melhores salários e melhores condições de trabalho. E somado a tudo isso, a gente fica com aquela falsa expectativa. Dois concursos públicos foram abertos para a Polícia Civil no Estado de São Paulo no ano passado, com pelo menos 800 cargos. Mas a gente olha para os 17 mil que estão em aberto, não faz nem cócegas, como se diz, né, Sandro? Com certeza, isso daí, essa defasagem, né, já vem acontecendo ao longo dos tempos, não é somente agora, né, isso daí é ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, gente se aposentando, gente, infelizmente, aí morrendo, né, e aí esses postos não são ocupados novamente. Aí é uma defasagem muito grande. Quem está trabalhando está fazendo a sua parte, né, está trabalhando com eficiência, mas falta realmente um esforço, um investimento. A gente já mostrou aqui na região de Rio Preto, né, delegado que tem que atuar em várias cidades aí e ainda corre o risco do trajeto. Já teve delegado que morreu no trajeto entre uma cidade e outra para trabalhar, para cumprir com o seu dever. Então vamos torcer para que haja uma mudança, né, de consciência aí, de atitude para que tenha, esses postos aí sejam supridos e a população tenha uma maior sensação de segurança. Porque se não tem policial suficiente para investigar, para apurar o fato, há uma sensação de insegurança, porque muitos casos acabam demorando para serem esclarecidos. E a gente tem mostrado aqui o bom trabalho dos policiais. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.